Música É, Tinho, bom dia! Bom dia! Então, o que é que se come hoje? Eu estava a pensar em fazer uma chanfana, mas estou com um problema, Maria. Então! Partiu-se-me a última caçoi-la. Não me diga que não tem caçoi-la. Mas, olha, não se preocupe que eu vou tratar já do assunto. Aqui está! Problema resolvido! Obrigadinho! Apareça mais logo! Até não venho! Música Chansana, uma experiência única. Música Música Amém.